Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui com mais informação para vocês sobre o auxílio emergencial. Mas antes de eu começar a passar essa informação, não esqueçam de estar curtindo. E para quem está chegando agora no canal, para dar uma olhadinha, aproveita e se inscreva e ative o sininho das notificações, tá? E aí, como vocês estão vendo aqui, né, nesse título aqui, que é auxílio emergencial, a indecisão da prorrogação. E eu vou começar a ler agora. O prazo de término do benefício se aproxima e o impasse se intensifica dentro e fora do governo. O futuro do auxílio emergencial continua gerando polêmicas e impasses dentro do próprio governo federal. É incerta prorrogação do benefício, sendo que especialistas defendem que a crise gerada pela pandemia vai além do fim do auxílio. O futuro incerto do auxílio emergencial. O governo pretendia pagar 200 reais, no entanto, o Congresso ampliou o auxílio emergencial para 600 e também para 1.200 para mulheres chefes de família. Além disso, o programa tinha duração de apenas três meses, porém, em julho, a pressão de parlamentares conseguiu a prorrogação por mais dois meses. E agora existe o impasse se o governo irá ou não estender novamente o auxílio emergencial. Além desta dúvida, por mais quantos meses e qual seria o novo valor das parcelas? Para a reportagem 2G, a questão está em jogo, ou seja, de um lado, a prorrogação de um benefício que tem sido elogiado. De outro, a bandeira que Jair Bolsonaro levantou durante a campanha presidencial de 2018. O liberalismo econômico personificado em Paulo Guedes, de acordo com o IG. Equipe econômica do governo. O site ainda publicou que foi a promessa de reduzir a participação do Estado na economia e de promover ajustes nas contas públicas, que garantiu ao então candidato Jair Bolsonaro o apoio do grande empresariado. Embora Bolsonaro não tivesse histórico de defender essas medidas, ele garantia que a economia estava nas mãos de Guedes. Agora, então, economistas alinhados com esse pensamento liberal têm criticado a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial. O argumento, por sua vez, é de que não há espaço fiscal. O custo mensal do programa é de cerca de R$ 50 bilhões, de acordo com o governo federal. Nos cinco meses terminados em agosto, portanto, o gasto supera R$ 250 bilhões. Para ter uma dimensão, o valor é mais que o dobro do déficit primário, ou seja, o resultado negativo, registrado em 2019, que foi de R$ 95 bilhões. A dança em torno do auxílio emergencial e da agenda liberal teve novos passos na última semana, para a reportagem 2G. Guedes chegou a falar em impeachment na terça-feira, 11h do 8h, ao defender o teto de gastos. Além disso, o ministro disse que os auxiliares que aconselham o presidente a furar a regra do teto de gastos, o que envolve o destino da verba para o auxílio emergencial estão levando o presidente para uma zona de impeachment. Pois é, pessoal. Então, essa é a informação de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de estar ativando o sininho das notificações, tá bom? É isso aí. Então, fiquem todos comigo por aqui e até a próxima, então. Tchau. Tchau.